Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Olha aí, pastor, tá fazendo aniversário, a esposa do pastor, o esposo da pastora, alô pastora, completando hoje mais um ano de vida. Quero saber, manda aqui pra mim pro debate noventa e três de hoje, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos mencionar aqui o nome dos aniversariantes, assim como também o nome da igreja e nós vamos orar por vocês, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo, honrar e orar, honrar e orar, honrar e orar. Manda aqui pra mim, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, seu pastor, sua pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora completa hoje mais um ano de vida, é só mandar pra mim, daqui a pouquinho no debate, no debate, hein? Daqui a pouquinho, dentro do debate, nós vamos mencionar, honrar e orar, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove. Você participa comigo aqui do nosso debate noventa e três de hoje, também aqui a nossa live já no Facebook da noventa e três FM, é só encontrar com a gente ali, tem uma live que eu fiz agora há pouquinho, contando o assunto número um, que eu vou contar daqui a pouquinho, o assunto mais cabroso, a gente fica com medo, eu peguei esse quatro opiniões de uma vez antes de entrar no ar aqui, de quatro colegas nossos de trabalho aqui, entrei no estúdio, o pessoal tava conversando, nós interrompemos ali a conversa, nesse tom de voz aqui pra falar baixinho, porque o tom, o assunto, hoje um assunto quente, um assunto complicado pra muita gente, tem gente que tem medo, eu quero saber se você tem medo, mas tá lá, tá no vídeo ali, dá uma olhada lá no vídeo, assista, compartilha, curta, traga a sua opinião, comente, traga a sua opinião sobre o assunto de hoje, assim como pode ser feito pelo Facebook da noventa e três FM, aqui na nossa live, também pode ser pelo WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove. Este é o debate noventa e três, com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Então, o assunto de hoje é o seguinte, olha, descobri agora que o terreno da minha casa era de uma feiticeira, J.R. J.R. Ó, mudei até a trilha aqui pra fazer um drama, não, vou sair desse drama, não, vou ficar no drama, vou ficar tranquilo. Que vai ser uma, a casa era de uma feiticeira, dá medo no pessoal, não pode dar medo não. E que muitos trabalhos foram feitos lá, um conhecido me disse que tenho que sair de lá, porque aquele lugar no mundo espiritual não é meu. De fato, minha saúde se complicou e houve uma revelação na igreja de que é um demônio guardando a minha casa. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte. As perguntas seguem, não sei o que fazer. Esse lugar pode destruir a minha vida? Quando um cristão vive em um lugar que antes era consagrado ao demônio, o que que é mais forte? A maldição do passado ou a bênção do presente? Tenho que mudar de terreno pra ser feliz? E pastora Leni Librelon, muito bom dia, seja bem-vinda, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastora. Bom dia, JR, bom dia, irmãos, pastores, ouvintes. Com muita alegria que nós estamos aqui para participar desse debate, JR. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, a primeira pessoa, né, que fala é a responsabilidade. Mas olha só, está escrito, né, em João 5, versículo 18 e 19, primeiro João, que se nós somos gerados de Deus, se nós fomos selados, somos de Jesus, o maligno não nos toca. Então, essa irmã está dizendo, ela é cristã. Se ela é do Senhor, então, tem mais é que orar aí, fazer uma oração, fazer um culto, ungir o terreno. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, pastor Márcio Siriaco. Bom dia, bem-vindo, pastor. JR, debatedores, ouvintes da 93, é um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que um ponto pacífico entre todos nós é que, verdadeiramente, esse mundo espiritual, né, às vezes a gente não repara ele muito bem, mas ele afeta claramente a nossa vivência. O fato é bem comprovado, a nossa vida é transformada pela ação do Espírito Santo do Senhor, né? A nossa vida tem uma ação bem incisiva do Espírito Santo, que muda pensamentos, muda comportamento, muda desejos, muda as ações. Mas a palavra do Senhor também fala que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, né? Então, verdadeiramente, essa é uma realidade, né? Às vezes nós não reparamos como deveríamos, mas isso verdadeiramente acontece e afeta, né? De uma forma ou outra, positiva ou negativa. Vai depender como você anda e como você está até com o próprio Deus, né? Problemas sérios, explicações, coisas, muitas outras coisas acontecem em relações a isso, né? É a minha participação no momento. Ô, pastor Carlos Pedro, bom dia pro senhor, bem-vindo. E aí, o que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, amado J.R., bom dia aos debatedores aqui, bom dia a essa audiência tão especial e maravilhosa. O mundo espiritual existe. Batalha espiritual é um assunto que muita gente quer discutir, outros querem negar. Uns não aceitam, mas é uma realidade. Essa irmã comprou uma briga, não tenha dúvida. E eu tenho dito que o próprio Deus respeita as opções espirituais de cada uma, de cada pessoa. Então, nesse terreno, se é verdade o que ela disse, muitas oferendas, muitos trabalhos, muitos pactos foram feitos. E esse terreno, no mundo espiritual, ele recebeu uma legalidade. E é verdade que o mundo espiritual trabalha lá? Sim, é verdade. Outro ponto é que ela é serva do senhor. Comprou a briga. Se vai querer continuar nessa briga ou não, é um assunto pra ela resolver. Agora, que tem uma briga formada no mundo espiritual aí? Tem. Que o senhor vai nos proteger? Vai. Que o sangue de Jesus nos cobre e nos protege? É verdade. Mas que o maligno tem liberdade pra atuar. Quando lhe é dada essa condição, quando o pacto é feito com ele, ele tem o que nós chamamos da legalidade espiritual. E ele pode querer reivindicar uma coisa que, na opinião dele, lhe pertence. Pastor Fábio Laje, bom dia, bem-vindo. Como avalia, analisa o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia, os amigos da mesa. Bom dia, você que está nos ouvindo aí. Eu sou grato a Deus pela oportunidade. E, na verdade, como o pastor Márcio estava falando, o mundo espiritual não pode ser negado. É uma realidade, né, JR? A gente sabe que isso existe. Mas eu acho que, assim, um outro ponto importante pra gente parar pra pensar é entender a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Nós estamos falando de uma pessoa que, na verdade, ela se diz cristã, se diz a noiva de Cristo. E Efésios vai dizer muito, Paulo fala muito bem, Efésios, sobre uma igreja que estava num lugar, onde era um lugar onde uma deusa, né, chamada Diana, imperava. O poder maligno era muito grande, feitiçaria era um lugar muito grande em Éfeso. E Paulo escreve essa igreja que Cristo nos abençoou e ele nos liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele derramou sobre a igreja. E aí ele vai dizer mais à frente, no 18, para que ele ora pra que essa igreja, pra que os olhos dessa igreja sejam iluminados, a fim de que eles conheçam a esperança e as riquezas que eles receberem em Cristo. E em 20, ele vai dizer assim, ó, e esse poder que Cristo exerceu, ele liberou sobre a igreja, nos colocando acima de toda autoridade, poder, sobre todo domínio, que se possa mencionar, não nessa era, mas na que vai por vir. E ele fala, nos colocou debaixo dos seus pés, ele colocou debaixo dos seus pés, todas as coisas e designou sobre todas as coisas, acima e a igreja. Ele liberou isso sobre a vida da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a maior representação do céu na terra. A gente entender essa nossa identidade em Cristo, eu acho que ela vai fazer toda a diferença no processo. Ouvinte dizendo, J.R., eu acho que ela não pode sair da casa. Quem tem que sair da casa é o demônio. Onde Jesus chega, o inimigo não pode colocar ninguém pra correr. É o que diz o ouvinte aqui, tá lá em Cachoeira de Macacu acompanhando a gente. Eu estou desde as 8 horas da manhã nesse debate. É, eu experimentei, né? Eu falei, você quer saber alguma coisa? Eu vou colocar este assunto nos grupos de WhatsApp da minha igreja. Só pra eu experimentar, ouvir as histórias, né? E entender como é que andam as coisas também na minha própria comunidade, né? E muitas histórias chegaram. Muitas histórias, muitas coisas, muitas questões. Antigas, novas e por aí afora, né? E a gente consegue perceber que este é um assunto muito comum, né? Não parece, né? Mas é algo comum que acontece. De repente, os irmãos fazendo lá nas suas próprias igrejas, vão perceber também que terão essas histórias sendo contadas lá. Então, percebe-se que é comum. Percebe-se que vive. Isso é uma realidade, né? Agora, uma coisa que eu trouxe, assim como um bom ensinamento. Não podemos ficar obcecados por um lado e esquecer do outro. Às vezes, estão tão se obcecados por essa questão de uma ação tão ferrenha do inimigo, estão esquecendo que temos um Senhor sobre as nossas vidas, né? E a própria palavra do Senhor fala que há uma ação que o Senhor, o Deus, o Pai de Jesus Cristo, nas regiões celestiais, Ele derrama bênçãos sem medida sobre o Seu povo. Então, não podemos esquecer disso, obcecar de um lado e esquecer o outro. Porque é isso, nós temos um Senhor, né? E Deus, quando enviou o povo dEle para Canaã, Ele enviou, era terra de demônios. E Ele falou, lá é uma terra que manda leite maior. Então, são os despojos. Então, Deus pode ter levado essa senhora aí para envergonhar o diabo e dizer, não, você não tem nada, você que usou o diabo, não tem nada. E Deus falou, vai e vocês vão tirar eles de lá. Os cananeus, eles ofereciam os filhos aos demônios, era uma coisa horrível, eram gigantes e eles foram lá, colocou todo mundo para fora, entrou e abençoou a terra. Então, Deus pode dar uma bênção muito grande, transforma esse terreno, essa casa aí, numa casa de oração. Vou perguntar uma coisa a vocês. Vocês são pessoas, embora jovens, a pastora mais jovem da mesa aqui, e, mas vocês são jovens, mas tem muita experiência. Como eu sou mais jovem ainda que vocês, eu fico assim naquela dúvida. Vocês já ouviram alguma vez, alguma conversa, de um lugar que era uma igreja e virou um terreiro? E o pessoal do terreiro, mandou uma pergunta para a rádio, para dizer que estava com medo de fazer o terreiro lá, porque antes havia sido uma igreja? Não. Eu não me lembro, eu não me lembro, de nenhum fato. Não, porque eu não me lembro também de ter um lugar que era igreja e virou terreiro. Não, mas não, não, responda a pergunta, não vem ampliando o assunto não. Não, não, não me lembro, não me lembro, mas eu quero, eu quero colocar esse assunto. Mas vocês já ouviram isso? Não, eu não me lembro. Vocês já ouviram alguém dizer o seguinte? Já ouviu o contrário? Alguém que é, enfim, que tem uma religiosidade como esta aqui que nós estamos nos referindo e mudou para a casa de um pastor. Era um pastor, morava lá, o pastor. E a pessoa ficou preocupada que antes morava o pastor e aí, pô, e agora como é que eu vou fazer os trabalhos aqui? Morava o pastor e tal. Já ouviram alguma vez? Não. Não. Também nunca ouviram. Interessante. Sempre o contrário. Eu também nunca ouvi. É obcecado pelo contrário. A impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, que às vezes me dá, é que aqueles que estão com o maior, que não tem quem possa enfrentá-lo, que não há comparativo, que não dá nem para botar assim Deus e o diabo com suas assim brigando igual, porque o diabo é criatura, parece, pastor Márcio falou de uma obsessão, parece que o assunto é esse. Eu lembro de uma vez um pastor que estava no avião e ao lado dele um outro pastor. O pastor vocês conhecem. Todos, todos vocês quatro conhecem. E aí, uma pessoa, entrou um grupo, todo de parlamentado, cordão de não sei o que é lá, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, olha aí, vamos orar porque entrou o pessoal assim, sensado. E o pastor disse, opa, quem tem que orar são eles. Nós estamos aqui, o maior é quem está em nós. Então, eu não quero também desprezar o assunto. Claro que não. Nós precisamos tratá-lo com muito respeito. Mas é necessário que haja um posicionamento. A gente tem que ter um posicionamento, peraí, porque quem tem que ter medo é quem é menor, quem é mais fraco, quem é maior e quem é mais forte, não precisa ter esse medo todo. Nós temos que ter posicionamento, decisão e autoridade. Autoridade no nome de Jesus, não é no seu nome, se depender de você, não vai nessa fé no seu nome, não. Então, eu queria, a partir dessas perguntas que eu fiz, foram perguntas, é o raciocínio reverso, é uma forma de raciocinar, trazer de novo o assunto para o lugar onde nós estamos. Qual deve ser o nosso posicionamento em relação a esse tema? É, a gente não pode ser simplista nesse assunto também. Eu sei que o assunto batalha espiritual é um assunto muito discutido, questionado, ignorado por muitos e ridicularizado por alguns, mas ele é real. Eu me lembro de um fato onde Eliseu está numa cidade e o exército inimigo o rodeia, o garoto vai lá fora e só consegue ver o exército inimigo. E Eliseu ora ao Senhor para que Deus abrisse os olhos do rapaz, para que ele visse o contexto todo. A verdade é que o exército inimigo, ele existe e está lá. No mundo espiritual, Jesus uma vez, Mateus, Lucas capítulo 9, Jesus uma vez desceu do monte, tinha um garoto passando mal, endemoniado, doente, e quando Jesus expulsa o demônio do garoto, a Bíblia diz que o demônio, mesmo depois de tendo sido expulso, ele mexe, ele balança o garoto com uma violência tão grande que joga o menino no chão, quase matando o garoto, para que ele então fosse liberto. Então, isso é uma realidade. O caso em tela é que alguém está numa área, num local que foi oferecido a demônios, se é isso que a gente está lendo aqui, que foi oferecido a demônios, feitos pactos, feitos muitos trabalhos, que tem uma ação espiritual anormal, além do normal ali, uma ação espiritual do mal, que é uma realidade. Obviamente, quem vai para lá, eu quero esse terreno. Eu tenho uma historinha, em um minuto, de um amigo que comprou uma casa, barato, e aí, quando ele comprou a casa, eu falei, pô, barato, pastor, muito barato, beleza, só tem um probleminha. E ele falou, tem do lado uma casa de encosto, bem ao lado, parede com a casa. Eu falei, meu irmão, tem certeza? Ele falou, pastor, isso aí é mole. A gente vai fazer uma campanha e nós vamos tirar aquilo de lá imediatamente. Conclusão, está lá até hoje. Porque, assim como Deus respeita a minha religião, ele também respeita a opinião de quem quer servir a encostos. Então, essa é uma realidade. E aí, nós precisamos, nós precisamos entender o seguinte. Meu irmão, você quer morar nessa casa? Você quer vencer essa batalha? Parabéns, o Senhor está contigo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. E você vai vencer. Agora, não se iluda e não ignore a batalha que você entrou. Porque, senão, você pode acabar sofrendo algumas coisas que você não vai entender. Para responder o pastor Carlos Pedro, é óbvio que ninguém pode desprezar. Porque nós vivemos... Olha, Deus Pai, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quem disse isso? Jesus. Está lá em João 4. Se Deus é Espírito, o mundo é espiritual. Você tem um Espírito Santo, espiritual. Ou seja, não há dúvida quanto a isso. A questão é a maneira de trabalhar isso, com base nas Sagradas Escrituras e com a autoridade que vem da palavra. É isso aí. A autoridade que o Espírito Santo dá. Para a gente não correr o risco de achar que quem tem mais autoridade é aquele irmão ou aquela irmã. Aquela pessoa, aquele ali que é o especialista nesse assunto. Senão a gente acaba saindo do que a Bíblia diz, gente. É verdade, J.R. Quem tem autoridade é a igreja. A gente entender que nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor já colocou tudo sobre os cabelos dos seus pés. Ele fala sobre o estrado dos seus pés. E quem é o pé de Cristo, na verdade? Quem é o corpo de Cristo? É a própria igreja. A gente, em tomar essa identidade e não se abater, o mundo espiritual é real e sempre foi real, mas a igreja sempre venceu. Ela sempre rompeu desde a fundação da igreja, desde Jerusalém, desde a perseguição. Tentaram expulsar a igreja, tentaram matar a igreja, tentaram destruir a igreja. E a igreja, ela sempre prevalece, porque o Espírito Santo está na igreja. E a gente não pode temer. Na verdade, a gente tem que se posicionar. É entender. Enquanto você não sabe quem é, a pessoa é temerosa, ela se torna medrosa. Mas quando você assume a identidade de quem você é em Cristo, é assim, nós nos tornamos imbatíveis. O que eu gostaria de dizer aqui, desculpe, irmão, olha só. Em que em nenhum momento aqui, ela disse que foi o pastor que falou alguma coisa. Ela diz um conhecido, tá? Um conhecido que está fazendo a cabeça dela. E uma revelação. Então, irmãzinha, toma cuidado, vai se aconselhar com o seu pastor, certamente ele vai ter uma palavra de vitória para fazer um culto aí, consagrar esse lugar. Você só vai vender, se for bom para vender para você, você vai fazer um ótimo negócio, não fugindo do diabo. Porque ele vem, diz a palavra, que por um caminho ele vem contra nós, mas por sete fugirá de nós. Eu penso que está faltando entender o que Tiago escreve à igreja, lá no capítulo 4, de 7 a 10. Quando Tiago escreve à igreja, diz o seguinte, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não estão, os irmãos, os cristãos, não estão se sujeitando tanto a Deus e por isso estão com medo tanto do diabo. Eu acho que muitas questões é precisar purificar as mãos, abandonar pecados, se afligir e lamentar-se diante do Senhor, para que seja transformado. Às vezes eu acho que as pessoas estão assim, puxa vida, eu estou com um problema aqui que eu não estou resolvido, eu acho que vai dar problema para mim esse outro lado aqui. Então, às vezes, eu tenho essa impressão que esse sujeitai-vos a Deus não está acontecendo como deveria acontecer. É o que acontece, assim, aquela palavra, assim, de as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Parece que a igreja vai ficar atrás da porta, segurando, o diabo batendo, mas não vai arrebentar. E é totalmente o contrário. É a porta do inferno que não vai resistir a igreja, o poder da igreja. Eu ouço os irmãos, eu respeito, mas eu vou ficar batendo nessa tecla pela experiência que nós temos, pela vivência que a gente tem no dia a dia. Eu já vi muitas situações assim, e não se trata de menosprezar, nem de ignorar o poder de Deus, e nem imaginar que o diabo tem mais poder do que o Senhor. A gente não está falando disso. Só que a gente tem que entender onde nós estamos entrando. Nós temos que entender... Esse é o raciocínio que, às vezes, eu vejo, não é o nosso assunto aqui, mas essa linha de raciocínio faz com que muitas pessoas chutem o trabalho de feitiçaria feito na esquina, achando que tem esse direito, ou tem esse poder, ou tem essa autoridade. Quando, na verdade, a gente menospreza o mundo espiritual. Ele existe, ele é real, ele está aí. E a irmã, minha querida, você comprou seu terreno, quer morar lá? Ótimo. Agora você tem que entrar lá e expulsar quem está lá dentro. Se é que tem um demônio lá, você tem que ir lá e expulsar. Se tem trabalhos feitos, se tem pactos feitos lá dentro, você tem que desfazer isso, expulsar, repreender, para limpar o terreno e você habitar lá. O que não pode é você tentar habitar num terreno já habitado por demônios, ou povoado, ou perturbado. O que o Amado falou aqui, que tem um demônio guardando. Na verdade, o demônio não está guardando a casa. O demônio está perturbando o ambiente. É isso que está acontecendo. Então você tem que ir lá e expulsar ele em nome de Jesus. Ele não está guardando exatamente... Essa não é a palavra. Quem guarda é anjo. O demônio só perturba. Então o que ele está fazendo é perturbando o ambiente. E se não for lá alguém mais forte, mais forte que ele, mais poderoso que ele, para expulsar, ele vai continuar perturbando. Se não tiver alguém que seja mais forte do que ele para entrar lá, tirar tudo de dentro da casa e assumir o controle da casa, ele vai continuar perturbando. O pastor estava falando aqui sobre resistir o diabo. Na verdade, resistência é conflito, é confronto. E a gente precisa confrontar com as armas que o Senhor nos deu. O próprio Pedro, eu escrevi para a igreja no capítulo 5, ele diz que a forma de resistir é firme na fé. Firme na fé. Ele mesmo complementa ainda no capítulo 5. Ele fala assim, sabe como é que você faz isso? Ficando firme na fé. Ou seja, vivendo a sua fé com toda a intensidade. E fé é ação. Claro, certamente. Ouvintes contando, compartilhando, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Uma delas diz assim, o diabo trabalha com medo. E o nosso Deus trabalha com temor. Temor é diferente de medo, diz aqui a nossa ouvinte. Temos que temer ao Senhor e andar em seus caminhos, pois aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. Compartilhe aqui uma de nossas queridas ouvintes a sua experiência. Outro ouvinte, não entendo que tanto medo é que esse crente tem. Se a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o Espírito de Fortaleza, é por aí que nós devemos andar. Então, fazendo um resumo aqui, ouvinte, não podemos assim desprezar, mas também não podemos colocar na capa. São coisas que a gente precisa colocar nos seus devidos lugares. O Senhor é quem peleja por nós. O nosso Deus é refúgio e é fortaleza. a casa onde você mora, o carro onde você anda, a escola onde você estuda, vamos botar o metrô que você anda, o trem que você anda, qualquer coisa onde você vai, Deus está colocando a bênção dele ali, os anjos do Senhor acampam para o Senhor ao redor dos que o temem e os livros segundo as ordens de Deus. Então, é importante ter essa postura fundamentada nas Sagradas Escrituras para tratar os assuntos como os assuntos devem ser tratados. Sem botar lá nas alturas, mas também não pode se prezar. Porque tem gente que acredita que não existe nada disso. E isso é verdade. Tem gente que diz que não, não tem nada, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. A pessoa acha que é bobagem. Eu tenho que respeitar a pessoa que pensa assim, como essa pessoa também deve me respeitar por não pensar assim. Mas o assunto tem que ser colocado no seu devido lugar, sem mais e sem menos sobre esse assunto. Por isso, levar a igreja lá para orar, se esse é o objetivo, vai fazer um culto na casa, consagra o senhor, mas não é consagrar a parede só, tem que consagrar quem mora na casa. Vida. Porque tem gente que só consagra a parede, é pessoa especialista em cal, entendeu? Olha, pode atender, diz que eu mando um abraço, pessoal. Então atende, meu irmão. Vou parar tudo aqui para ouvir, vou parar tudo para ouvir. Na hora do debate só pode. Então é o seguinte, você não pode orar pela parede, né pastora? Tem que orar pelas pessoas. Ela tem que estar com a vida no altar. Muito bem. São onze horas e vinte e nove minutos aqui na noventa e três FM, minha gente. Vamos lá. O debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Muito bem, minha gente, nós estamos no assunto e vamos continuar nesse assunto porque a boneca Momo voltou a aparecer. Eu não sei se você sabe o que é a boneca Momo, mas como estamos num assunto aqui complicado, essa boneca é feia para encrenca, ela aparece aí, aparece em vídeo, agora diz que está aparecendo em vídeo para criança. Eu não vi não. Vi. Eu não, no vídeo. Eu vi o vídeo. Peraí, estou perguntando assim, tinha um vídeo, um vídeo lá de criança, para criança e apareceu a boneca. Eu vi esse vídeo. Pois não, sim, tudo bem. Vamos lá. Vou dizer outra vez. O vídeo dizendo que ela aparece, eu vi. Estou perguntando assim, se você viu algum vídeo que ela apareceu sem que você soubesse que ela iria aparecer. Entendeu? Quer dizer, é o disco rodado ao contrato. Vai ouvir, hein? Então, vamos ver isso aqui, porque isso aqui é importante. O YouTube diz que não tem nada disso. Ministério Público da Bahia fez lá uma solicitação, quer dizer, fez uma solicitação, fez um pedido para que o Google e o WhatsApp removam essas imagens, porque isso está atrapalhando as crianças. Isso veio, sumiu e apareceu agora outra vez. Agora é no YouTube Kids. E eu pergunto para os meus queridos irmãos o seguinte, primeiro você sabe o que é isso, vocês estão aqui à mesa, já sabem, claro. Será que os pais conseguem acompanhar tudo que os seus filhos veem? Tudo, 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 tudo que os seus filhos veem? A luz da Bíblia, que medidas podemos tomar para proteger as nossas crianças? É uma parte. E a segunda é reagir a esses ataques. Qual deve ser o nosso comportamento à luz da palavra de Deus? E a gente continua no mesmo assunto, né? Ontem eu recebi a palavra, uma mensagem de uma mãe e o relato da criança que assistiu o vídeo juntamente com dois ou três coleguinhas na escola e ela só de ouvir falar a criança começa a chorar assustada com isso. Uma criança nossa da igreja e aí falando de que não consegue dormir direito, já tinha esquecido disso, aí esse assunto voltou, a própria criança falando. Então, nós temos aí uma ação que volta e meia acontece, se é ilusionismo, se é perturbação, o que que é, a gente não tem como dimensionar, mas é um fenômeno que tem acontecido assustado e levado muitas crianças a sofrer medo em princípio e até outras situações mais graves. Então, primeiro passo, os pais devem saber sim o que as crianças estão fazendo, o que as crianças estão assistindo. O que nós estamos vendo hoje é uma avalanche de crianças de quatro, cinco, seis anos de idade com um smartphone na mão, com um tablet na mão, sem nenhum controle, com o Wi-Fi liberado e as crianças estão tendo acesso a todo tipo de material e os pais não sabem disso. Quando tomam conhecimento é quando o pior já aconteceu. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós devemos instruir as nossas crianças quanto aos ensinos sagrados, quanto ao que pode acontecer e principalmente sobre esse tipo de ação para que as crianças tenham condição de resistir, de confrontar e de repreender toda a tentativa de influência maligna. Na verdade, eu tenho um filho de oito anos, né? E essa semana eu estava conversando com ele sobre isso. E assim, o importante, gente, a gente está monitorando o que os nossos filhos estão vendo. E é um desafio para a gente porque é um mundo corrido, é correria, então é muito mais prático dar o telefone e o smartphone e você ficar em paz com o que está acontecendo e você ficar tranquilo e deixar o moleque lá. E o inimigo está usando essa ferramenta. É uma ferramenta poderosa, o vídeo, é uma influência poderosa. Assim, os filmes, os vídeos, eles têm o poder de mexer até com a nossa emoção. E aí você vê o quanto as pessoas perdem o sono e essa noite ele ficou meio perturbado porque eu conversei com ele e ele falou, não, pai, dorme comigo. Eu falei, dorme, filho. Mas o quanto isso mexe com a criança, a gente instruir a criança no caminho que deve andar, gente, é muito importante. E assim, nós sabemos da correria que o mundo vive, o mundo corrido, corrido, trabalho, igreja e vamos fazer tudo, mas a gente não pode ganhar o mundo inteiro e às vezes perdeu da nossa própria casa. Eu fiz exatamente essa largada, né? A primeira coisa que eu fui perguntar foi minha filha, você já viu alguma coisa? De repente abriu um jogo e apareceu esse negócio? Não, pai, eu sei o que é, mas nunca vi isso aparecendo em nada para mim. Perguntei a algumas outras crianças. Não, também nunca vi, não. Quer dizer, você tem uma informação que às vezes a gente não constata muito bem, né? Está vendo muito bem o Google sendo questionado, o WhatsApp sobre estas questões, né? Acompanhar os seus filhos, claro, devemos fazer isso e sempre, em todas as coisas, não é só na rede social, não. Tudo aquilo que nossos filhos estão fazendo, estão procurando envolvido em alguma coisa, precisamos. Claro, não dá para ver tudo? Não, claro que não dá para ver tudo, né? Mas a gente precisa ensinar. Uma coisa que tem sido sempre orientada aos pais é tirar a questão da rede social e trazer o lúdico, trazer a brincadeira, trazer o jogo de tabuleiro, né? Hoje eu vi numa reportagem pela manhã que a venda dos jogos de tabuleiro aumentaram em 6% enquanto os eletrônicos diminuíram. Que bom. Quer dizer, olha só, significa que os pais estão ouvindo as orientações, estão atendendo as orientações, estão trazendo jogos de tabuleiro. Aí, inclusive, houve até uma entrevista em que não era só crianças que estavam brincando, os pais estavam se envolvendo com a brincadeira. Então, significa que não é bom só para as crianças, para os pais. Então, a gente tem que mudar essa história. E como é que a gente muda essa história? Oferecendo outras coisas. Ó, se a gente não oferece outras coisas, irmãos, claro, eles vão ficar entediados, vão ficar ali viciados, obcecados por essas coisas. Nós temos, nesse momento, milhares e milhares de mães e de vós. Eu sou mãe e sou avó. É... Meu Deus, como é importante. A solidão das crianças atualmente é tão grande, tão grande. E é isso que tem levado as nossas crianças e adolescentes a sofrer demais ataques do inimigo que o diabo sempre atuou, mesmo antes de... Mesmo antes de internet, antes de tudo. Eu me lembro quando eu era criança, eu passei um ano no interior para estudar e lá tinha mula... Elas viam mula sem cabeça, assombração, sempre aquela perturbação, o inimigo sempre... Agora ele vai atuar através daquilo que está na mão das crianças e da ferramenta que ele tem para atuar. Então, como o pastor disse, é necessário trazer as crianças, né? Já... Rousseau já falou isso, os educadores já falaram isso, pensadores. Eu acho que não precisa... Uma pessoa com bom senso não precisa nem ser evangélica, gente, para saber que isso está destruindo a vida das crianças e dos jovens. Trazer para o antigo, para o passado, para as brincadeiras, jogos de tabuleiro, a presença dos pais brincando com os filhos. Ah, mas agora todo mundo tem que trabalhar, mas todo mundo tem tempo para quando chegar do trabalho, vai para o cinema, vai ver televisão, tem tempo para o futebol, ver novela, então tem tempo para isso. Então vamos arranjar um tempo para ficar com as crianças. Muitos pais estão deslumbrados com a internet, muitos pais, ficam, ficam apaixonados pelo smartphone, aí quer ficar também no Facebook, e a irmã está lá vendo tudo que está acontecendo nas outras vidas, nas vidas alheias, está lá tomando conta da sociedade brasileira, e o irmão está lá também observando tudo, enfim, muita gente perde tempo com aquilo que nós estamos falando aqui agora. A criança está do lado e o pai e a mãe acham que estão ao lado da criança, mas estão lá na internet também. Claro que não é a maioria, mas uns dois ou três milhões de pessoas têm esse tipo de atitude, a gente precisa ter um cuidado especial em relação a esse tema. A outra coisa, irmãos, é o seguinte, pode ser que os pais de hoje, de crianças pequenas, não tenham brincado na rua, diz que vocês estão contando aí não. Vocês estão falando coisa aí, é que vocês são novos, vocês são novos, mas moraram em lugares que podiam ter brincadeira de rua. Mas se você tomar por base uma pessoa que tem hoje entre 20 e 30 anos, que são pais de crianças pequenininhas, será que há 20 e 30 anos brincavam na rua? Ah, já não brincavam mais. Nós estamos vivendo uma mudança. Essa brincadeira de rua, aí tem a brincadeira de tabuleiro, que é outra coisa. A brincadeira de tabuleiro pode ser feita dentro de casa. Mas é o que que é brincadeira de tabuleiro? Fala pra mim, dá um exemplo aí. Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. São jogos de matemática, de médio. Vareta. Vareta ainda existe? Vareta? Tem só. JTR. Ô, 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 ouvinte, me diga uma coisa, do que que você brincava, ouvinte? Fala pra mim pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp aqui, 96803 8319, que é mais imediato. Você brincava de quê? E você brincava de quê em que década? Fala pra mim, põe a década, não precisa botar o ano, não. Outra coisa, não vou dar nome, não, tá? Então, irmão, pode botar década de verdade. Tá bom? Não põe uma década aproximada, não. Década é década. Década de 90, década de 80, década de 70, 60. E aí nós vamos estar equilibrando um pouco esse assunto. Porque será que as pessoas que são pais de crianças hoje, elas tiveram essa oportunidade? Ou elas já ficaram deslumbradas quando apareceu a internet, depois, logicamente, mas apareceu a internet e elas estão mais apaixonadas do que as crianças? Na verdade, Jotar, é assim, o tipo de brincadeira e a época, elas vão alterar sempre, mas o princípio é o mesmo. Eu ouvia, quando criança, minha mãe dizendo assim, eu não vou deixar você jogado na rua, brincando, a hora que você quiser. Então, a frase é essa daí. O que eu lembro da minha mãe falando pra mim é o seguinte, você não vai ficar à vontade na rua, largado, do jeito que você quiser. E é isso que tem que preocupar na nós. Eu tive o privilégio de jogar, de arrebentar o dedo na calçada, na rua, jogar bola, jogar bola de gude, enfim. Outras pessoas, hoje em dia, você já não tem mais de 30 anos pra cá, 20 anos pra cá, você já não consegue mais fazer isso na rua. O problema é que só a questão do celular, a gente não tem os números aqui, mas hoje o Brasil tem mais aparelhos de celular do que habitantes. Isso é um negócio sério. Hoje, o fenômeno da internet realmente encanta. e o que está acontecendo é que para muitos pais ficou mais fácil soltar um aparelho com a internet na mão de uma criança do que gastar tempo com elas. E a reclamação mais frequente que a gente ouve das crianças, dos adolescentes, adolescentes principalmente, porque crianças não reclamam tanto disso, mas a reclamação mais frequente dos adolescentes é assim, eu só queria ter meu pai mais presente, eu só queria que a minha mãe ficasse um pouco mais de tempo comigo. Essa é a reclamação. então esse largar aí, e não importa se você larga na rua, se você larga na escola, ou se você larga no sofá de casa, mas o largar é que tem feito esse tipo de problema. Esse tempo, esse tempo, exatamente, mesmo nós que brincavamos na rua, a mãe falava assim, olha só, está a hora, dentro de casa, toma banho. porque a gente tinha os colegas que ficavam o dia todo. Hoje, não vejo o problema no uso do celular, o problema não é o uso do celular, é o quanto tempo você está usando e como você está usando. Até as brincadeiras de rua, dependendo da brincadeira, elas eram danosas. De vez em quando, a gente pegava a minha mãe lá no muro, dando uma olhadinha para ver que tipo de brincadeira era essa. Certamente. Era isso aí. É o que falta hoje, às vezes, com a questão do telefone, monitorar como é que seu filho, com quem ele está andando, com quem ele está fazendo, o que ele está vendo. Esse monitoramento é importante. tem esse tipo de brincadeira, né? Uma criança de 4, 5 anos hoje, ela não precisa saber ler nem escrever. Eu vivi uma experiência há muito tempo atrás que a criança só falou com o aparelho pedindo uma frase pornográfica, por exemplo. E o Google traz na hora. Então, você tem que ter muito cuidado. Chico, pular elástico. Vamos para as brincadeiras aqui. Pular elástico, ouvinte da década de 90. Pular elástico, década de 90. Pular elástico e amarelinha. Ô, pastora, amarelinha, pode? Pode pular amarelinha? Pode pular amarelinha. Qual que é a última etapa da amarelinha? Ih, eu já nem me lembro mais. Alguém falou um dia pra mim que não era céu. Eu acho que é céu. Eu sempre... Década de 90, pulava elástico, tenho 30 anos, eu brincava muito de pegar vareta na hora do recreio da escola, vareta na escola é um negócio perigoso. Perigoso. Eu acho que é perigo. Pulava elástico, ouvinte aqui pegava de pique e bandeira, sabe quando? Década de 80. Década de 80. Dominó, ouvinte brincava de dominó, que legal. Brincava de elástico e queimado, era ótimo na década de 80. Outro ouvinte da mesma década de 80, queimada, garrafão, pique esconde, esconde, por aí vai. Gostei do por aí vai. Ô, pastor Márcio, o que que é cabra cega? Cabra cega, né? Cabra cega, não? Cabra. Cabra cega. Cabra cega. Cabra cega é isso? É. Como é que chama que é negócio que pula? Que bate nas costas da pessoa e pula a pessoa? Carniça. Carniça. Pula a Carniça. Carniça também era bom. Carniça era animada. Mais legal disso aí? Você falou um monte de brincadeiras. Batalha naval. Não terminei não. Pera aí, pastor. Calma aí. Calma. Não faz o fechamento antes do final. Pera aí. Batalha naval. Bandeirinha. O que que é isso aí, pastor Carlos Pedro? O que que é? Pique bandeirinha. Bandeirinha. É pique bandeirinha. A que põe que você tem que empanhar? Você tem que ir lá buscar a bandeira. São dois times. Guerra naval. Quebra a cabeça. Muita gente tem. Tá liberado isso ainda aí, não tem? Tem muito. Bolinha de gude. soltava pipa e muito mais. Solta pipa. Vareta e dominó. Quanta gente falando, olha, não dá tempo de ler não. Vareta também tem um jogo muito bom, chama Uno. Olha, o Uno também é bom. Uno é atual. É atual. E a febre da galinha. Galinha choca. O que que é isso? Galinha choca. Você é bem antes, a década bem antes. É o que que é, pastor? Eu não conheço não, não. Ouvinte, explica aí. Pula corda, elástico, amarelinha. Século quinze. Quebra a cabeça, pique esconde, esconde. Vareta, queimada. Eu nasci em oitenta e nove, peguei a fase dos anos novembro. Brinquei muito na rua, das mais diversas brincadas. Pique, esconde, esconde, pega, pega. Olha, negócio de sala da mista, ninguém brincou. Não, 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 não. Ninguém brincou. Eu não ia nem falar sobre isso. Ninguém brincou. Eu não ia nem falar. Até aqui não apareceu nenhuma. Casinha, pegava lata de salsicha e sardinha pra fazer panelinha. É, ouvinte, aí você pode chegar pros seus filhos hoje e já tem tudo prontinho. e arrumadinho. Dizesse, olha, eu tinha que ir lá, meu pai me ajudou. Cortava lata de sardinha pra brincar de panelinha. Bandeirinha, a queimado, muita gente brincando de pique, esconde, esconde. Na rua de taco. O que que é taco? Taco? Taco é... Eu já não peguei, não. É o que que é? Maria? Essa eu não peguei, não. Cantava o negócio, né? Eu ficava cantando o negócio. Olha, gente, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, você tá no estúdio aqui, tá acompanhando. Eu tô retornando onde é que eu tava. Tô subindo agora pra ver se eu consigo ir até o final. Muita gente. Isso aqui é uma audiência do nosso ouvinte da 93FM. Glória a Deus. Gente maravilhosa que nos acompanha. Eu quero agradecer aqui, ó. Ah, apareceu aqui uma alma viva dizendo, eu brinquei de salada fruta. Não é salada fruta. Salada mista. Salada mista. Você não brincou, não. Você tá errando o nome. Você não sabe nem o nome. Não sabe nem o nome. Ele trocou o nome pra não se incriminar. É, é. É um assunto difícil, entendeu? Por exemplo, se o esposo e a esposa estão juntos ali, vão perguntar se você brincou de salada mista. Claro, eu. O que que é isso aí? Ele vai falar que salada de fruta é outra coisa. Eu nem sei o que que é isso. Não é? Bom, enfim. Salada mista também. É, os irmãos da salada mista estão aparecendo aqui. Estão confessando. Só deixa, só que entre nós, entendeu? Não vou falar mais nada aqui. Outra aqui, animada. Eu brinquei muito de salada mista. O mais importante de todas essas brincadeiras que você falou, todas elas são brincadeiras coletivas. Onde a gente aprende a cooperação, aprende a caminhar junto, salvar os amigos. A gente aprende a dividir o que a gente ganha. É tudo pro bem comum. E hoje a gente não tem mais esse tipo de coisa. O individualismo, ele vai só se difundindo e a internet tem essa questão da individualidade. Galinha choca. Vou explicar pra vocês. Vocês não sabem. Eu não. Vocês sabem. Ela sabe. Nem eu sei. Quem sabe é o ouvinte. Galinha choca é uma brincadeira muito usada na educação infantil. As crianças... Isso veio do Google. Vê se não está no Google isso aí. Vê se não. Vê se é explicação. Não, explicação. Explicação não está no Google. Galinha choca é uma brincadeira muito usada na educação infantil. As crianças sentam em roda, outra fica fora da roda e coloca algo atrás de alguém. Essa criança tem que correr atrás da outra e pegar antes que ela sente. é essa a definição. Vê se está no Google isso. Quero saber. Quero saber. Mas aqui, palma lata, passar anel, eu brinquei disso. Muita... Olha, as brincadeiras não param de aparecer e eu quero agradecer porque isso aqui é gente que tem, ó, telefone sem fio. Essa brincadeira era muito boa. É, também. Era muito boa. Dança da cadeira. Olha aí. Dança da cadeira. Você já conhece aqui a brincadeira chamada A Minha Direita Está Vaga para o Número X? Não. Vou ensinar para vocês. É o seguinte, é como se estivéssemos aqui num grupo, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí fica alguém vago desse lado de cá. Eu digo o seguinte, ó, A Minha Direita Está Vaga para o Número 3. Tá certo? É o Número 3. Sai de lá e vem, vem para cá. Mas imediatamente a pastora vai estar com a direita dela vaga. Se ela não falar rápido, ela sai. Entendeu? Aí tem que falar assim, A Minha Direita Vaga para o Número 7. E se falar para o número que não existe, sai. Se demorar a falar, sai. O objetivo é que as pessoas saiam. Entendeu? É uma brincadeira coletiva que promove a atenção. A pessoa não está ali. E aí muita gente escolheu o número. Sempre a direita estava vaga para o mesmo número. Os adolescentes e as crianças agora, eles são assim lentos para pensar, para fazer as coisas. Você fala, custa para perceber por quê. Ele está acostumado a ficar parado, sentado ali, direto na internet. Isso vai despertar a atenção dos nossos ouvintes. Gente, obrigado. Eu só não sei o que é a brincadeira balança caixão. Já apareceu algumas vezes aqui. Eu não sei que brincadeira. Está dentro do primeiro assunto, será? O que é a brincadeira é essa aí de balança caixão? Eu não sei o que é isso, não. Eu também não sei, não. Vamos fazer a pesquisa aí. Vamos fazer a pesquisa. Tem que ser rapidão. Tudo tem que ser rapidão. Balança caixão. Essa não foi. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Dentro desse assunto, o que envolve a juventude, o Instagram, que é apontado como a rede social mais nociva à saúde mental dos jovens, essa é a descrição que faz aqui a Real Sociedade para a Saúde Pública lá do Reino Unido, passou a prestar uma ajuda a usuários que sofrem de depressão ou ansiedade. O que eles fazem? Fazem o seguinte, quando uma pessoa coloca lá uma hashtag ansiedade ou hashtag depressão, eu fiz isso para ver se funciona, aparece a seguinte mensagem, podemos ajudar? Publicações com as palavras ou tags que você está procurando muitas vezes incentivam um comportamento que pode fazer mal a uma pessoa e até levá-la à morte. Se você está passando por uma situação difícil, gostaríamos de ajudar. E tem três itens aqui, três ícones. O primeiro é obter apoio. O segundo é ver publicações mesmo assim. E a terceira é cancelar. Então vejam que eu fiz o teste agora há pouquinho no Instagram para ver se isso funciona. Hashtag ansiedade, hashtag depressão. E eles criaram isso como uma forma de tentar suavizar um problema que vem acontecendo e que tem atingido os jovens. Podemos discutir até aqui por que jovens estão ficando deprimidos. Se estão deprimidos por causa do Instagram ou se o Instagram é apenas uma constatação de que eles já estão assim. Esse é o papel das redes sociais, oferecer esse tipo de ajuda. Ansiedade e a depressão dos jovens estão conectados ao que se publica no Instagram. Que respostas tem a Bíblia sobre esse assunto? Eu começo ouvindo o pastor Márcio dentro desse tema querendo ouvir a opinião de todos os nossos queridos e amados debatedores. Olha, eu penso que o Instagram como toda a rede social tem o seu lado nocivo. E esse uso excessivo da rede social de tanto uso de telefone e computador realmente tem provocado a saúde mental provocado danos à saúde mental não só da juventude mas daqueles que são usam em demasia. A única questão que eu vejo nisso aqui é o seguinte eu penso que as pessoas não estão entendendo que isso é verdade. Às vezes você vai conversar com um com o outro vai falar sobre isso o uso excessivo tem provocado o tédio a depressão a ansiedade e elas não estão acreditando como se isso não fosse verdade. Então que bom que o Instagram agora está dizendo olha, isso é verdade que acontece mesmo tanto que nós estamos saindo na frente para poder ajudá-los. Eu penso que pode ser uma ferramenta de ajuda não só esta não só esta mas a diminuição do uso as outras ações sociais igreja todas as questões familiares eu acho que são extremamente importantes claro o Instagram conseguiu detectar isso e está a partir à frente eu não vejo nenhum problema que ele possa ajudar nisso também não eu vejo a iniciativa do Instagram positivamente na verdade o Instagram não causa ansiedade ou depressão e também não vai curar porque somente ajuda técnica médica de profissionais vai poder trazer uma ajuda eficiente uma cura eficiente o que acontece é que quando você tem um problema desse entra numa rede social seja Instagram ou qualquer uma outra e você encontra ali um grupo de pessoas com o mesmo problema a probabilidade de você entrar nesse ciclo e só conviver com pessoas nesse perfil ela é potencializada então o risco de aumentar os teus sintomas e de você mergulhar nessa crise ele aumenta talvez seja por isso que o Instagram esteja tomando essa iniciativa para evitar que aqueles que sofrem do problema mergulhem num mundo onde só tem gente com esse tipo de situação sem ter uma ajuda sem ter uma colaboração de profissionais e pode ser negativo também para o próprio Instagram você dizer que ele é um dos causadores porque aí o que está aparecendo é que o Instagram está potencializando o índice ou aumento de depressão e eles querem reverter isso na verdade a rede social é nociva mas é uma ferramenta de ajuda também eu sou profissional de psicologia trabalho na área de inteligência emocional me ajuda muito ajuda e as pessoas na verdade elas estão passando para a rede social aquilo que elas já estão vivendo a rede social só é um meio que vai comunicar e aí os grupos eles se unem e assim até com quem você se conecta em uma rede social ela vai influenciar existe uma pesquisa científica que vai falar que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona e a rede social também é uma rede de relacionamento e se você se relaciona com um gordinho é igual assim você não vê gordinho andar com malhado gordinho andar com gordinho malhado andar com malhado por que isso? então é o papel da identificação vai influenciar diretamente então até com quem você está se conectando que grupo que você está seguindo com quem você está se relacionando na rede social pode ser uma é o teu perfil diz aqui a pergunta que respostas tem a bíblia sobre esse assunto né então nós devemos eu penso que nós devemos trabalhar com a prevenção certo e já tem o provérbio prevenir é melhor que remediar é Timóteo ele aprendeu as sagradas letras através da mãe e da avó né então então para prevenir mães educadores avós quem toma conta de qualquer forma a criança uma hora ela vai deparar com coisas malignas com coisas pornográficas então é necessário que haja ensinamento por exemplo eu pegava duas conduções para ir para a escola e tinha que ir sozinha então minha mãe falava não fale com desconhecidos não pare para falar com desconhecidos ou tal rua é perigosa então nós devemos ensinar as nossas crianças o que ele pode encontrar você pode encontrar isso então quando você encontrar isso não faça as crianças da minha igreja eu ensino as mães a procurar selecionar e escrever o que é que elas podem as crianças podem assistir as meninas veem como troca roupa de boneca como é que faz roupa de boneca tem tudo isso na internet para os meninos também carrinho montar carrinho tem coisas boas então é necessário ensinar ensinar isso pode isso não pode isso é perigoso porque em algum momento elas vão deparar e precisam estar preparadas muito bem o assunto está diante de nós como também está diante de nós um episódio que deve chamar a nossa atenção depois de uma denúncia da diretora de uma escola estadual aqui pertinho de onde nós estamos na praça da bandeira o que que aconteceu a polícia apreendeu o menor nas proximidades do morro da providência em uma rede social usada pelo adolescente que é ex-aluno da escola a polícia encontrou mensagens com ameaças de um ataque na próxima quarta-feira mesma data de um atentado realizado numa escola dos Estados Unidos isso em 1999 o garoto postou uma foto de uma arma e disse que tomaria uma medida extrema o computador do adolescente foi apreendido para investigações e agora ouvinte o que fazer a polícia está cumprindo a missão dela parece que se houve denúncia aprendeu está investigando computador se tem alguma coisa vai aparecer a polícia do Rio tem uma área especializada nisso e tem feito um trabalho muito bom muito bom mesmo agora é um esse é um mundo né sim é um universo gigantesco então a gente pergunta o que que a gente faz e o que temos feito para evangelizar adolescentes e jovens na escola e fora dela é a pergunta que eu deixo para vocês a gente lá na nossa igreja a gente tem um trabalho com a célula e as células assim atrás grupos de jovens acabam andando muito junto né e acaba trazendo os jovens das escolas e nós estamos com um projeto agora chamado O2 Oxigênio nas escolas para que os nossos jovens agora com o Enem entrando nas universidades possam levar esse amor dentro da comunhão né trazendo assim não um evangelho brutal mas aquele evangelho de relacionamento trazendo para perto amando e porque assim as pessoas estão ausentes de Deus a gente sabe que a ausência da família a ausência do Senhor na vida das pessoas é uma realidade e hoje a igreja através dos nossos jovens se posicionando hoje nós temos adolescentes hoje que lideram grupos de célula e assim a gente tem visto o mover que Deus tem feito eu lembro que no início quando fizemos a transição a questão foi mais adolescente liderando e aí eu lembro que uma pessoa falou assim pastor mas o adolescente pode liberar pode cuidar né e gerenciar um tráfico mas o adolescente não pode gerenciar um grupo e assim a força que eles têm mesmo eles mesmos evangelizar dentro desse desse grupo né isso é muito importante a gente abrir o nosso só como liderança quanto mais nós investirmos nas nossas crianças e nos adolescentes quanto mais nós ocuparmos o conselho de Paulo continua vivo hoje Romanos 12 ele diz que a gente deve ocupar a nossa mente é trocar as informações que existem na nossa mente e colocar nela coisas boas quanto mais nós injetarmos nos nossos adolescentes coisas boas incentivos palavras de afirmação quanto mais a gente investir no trabalho com eles dar oportunidade para eles trabalharem trazerem eles para dentro da igreja colocá-los em ambientes mais saudáveis é fazer eventos para que eles possam se envolver e estarem se distanciando mais desse mundo hoje a gente está vendo uma discussão sobre internet esse assunto de hoje aqui no Rio de Janeiro está na pauta do dia está aparecendo para nós uma coisa chamada Deep Web que até então a gente não tinha muita informação sobre isso tem muita gente aí que se não tiver ocupado em outras coisas se a gente não oferecer outras oportunidades elas vão se meter em rascadas esse garoto está com problema a polícia está fazendo um trabalho bom mas nós como igreja como pais como famílias precisamos criar e inventar atividades para esses adolescentes eu queria encorajar todos os ministérios que trabalham com escolas tem vários que trabalham especificamente com escolas vários ministérios específicos que trabalham com escolas para atender pastor diz que a gente mandou um abraço para o debate aqui então irmãos o seguinte se nós tivermos aqui acompanhando ouvindo a gente aqui agora está ouvindo a gente você é líder de ministério que trabalha em escola alfiômica cruzada estudantil boa cidade para Cristo meu Deus tantos outros aí que de repente estão aí em atividade em alguma escola a gente quer dar voz a você porque nesse momento da nossa história nunca foi tão oportuna participação de evangelização bem feita em escola e estou dizendo de ministérios aqui porque alguns desses ministérios são organizações para eclesiásticas ou seja elas andam ao lado da igreja não contra a igreja mas ao lado elas podem ser um grande suporte para educadores para os educadores e eu queria encorajá-los então se vocês estão aqui que você conhece está ouvindo a gente manda mensagem para onde que manda mensagem vai mandar mensagem para onde agora já terminou aqui o que faz pensa aí pensa aí me diga dá um e-mail pega o e-mail aqui do debate e você pode mandar e-mail quase ninguém usa mais né rapaz e-mail encrenca mas aí está aí para isso ainda então você pega vou te dar um endereço aqui você manda para a gente aqui um e-mail vou convidar você que é liderança que trabalha com evangelismo em escola vamos fazer um debate especial aqui para poder ver como é que vocês andam o que vocês precisam dar apoio para as igrejas que fazem trabalhos em escolas também você manda para debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto br anota aí o nosso e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto br debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto br manda um e-mail dizendo olha eu trabalho com evangelismo escola qual é o nome do ministério ministério tal 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 quais são as escolas que vocês estão escola tal 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 universidade x y z manda pra cá que nós queremos dar voz a você e ajudá-los nesse processo pra que portas novas portas sejam abertas e a gente tem assim às vezes tem dez ministérios uma escola só e tem nove escolas sem ministério algum às vezes é só uma questão de abrir mão daqui pra ir pra lá pra poder realizar a obra especialmente por óbvio em escola estadual ou municipal ou federal são escolas públicas particular depende até da própria iniciativa dos alunos você pode conseguir abrir uma porta numa escola particular e essa porta poderá ser uma benção na vida de muita gente que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus estamos juntos no debate noventa e três parabéns aqui porque hoje é aniversário do pastor Antônio Salustiano da congregação do BNH na primeira igreja batista em Rio Bonito parabéns pastor Antônio Salustiano Deus abençoe irmão há muito um abraço aqui também pro pastor Edivino Pontes de Carvalho da Assembleia de Deus do Parque Aliã pastor Edivino mas com esse nome maravilhoso Edivino Pontes de Carvalho tem que ser pastor Deus abençoe o pastor Francisco Basílio da igreja evangélica Atos dos Apóstolos também completa hoje mais um ano de vida portanto o pastor Francisco Basílio pastor Edivino Pontes de Carvalho pastor Antônio Salustiano nosso carinho nossos parabéns que Deus abençoe a vocês cada dia mais o pastor Fábio Laje vai orar conosco nós vamos apresentar esses temas diante de Deus vamos orar aqui pelos assuntos que nós conversamos muitos assuntos pesados difíceis e vamos orar sempre também pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e vamos orar pelos nossos debatedores como o pastor Márcio Ciriaco obrigado um abraço meu irmão obrigado J.R é sempre um privilégio estar aqui com vocês eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um parabéns para Camila Teixeira faz aniversário hoje ela é membro lá da IP Monte Jorebe da Figueira pastor Fábio Laje obrigado um abraço meu irmão obrigado aí pela oportunidade manda um abraço também para a pessoa da Filadelfia hoje da nossa igreja secretária que está lá nos ouvindo Letícia todo meu pai meu pastor também está aqui pastor Daniel Laje que Deus nos abençoe pastor Carlos Pedro obrigado um abraço obrigado por essa oportunidade um abraço grande para Juliana para Kate para o pessoal de Campinas para o Emerson da barbearia para a Mércia para o Gerson nossos amigos sempre na escuta aí grande abraço a todos pastora Leni Librelon obrigado um abraço eu que agradeço que Deus possa abençoar todos também quero mandar o meu abraço para todos os irmãos lá de Itaipuçu que estão ligados os irmãos lá de Botafogo Zona Sul todo mundo ligadinho aqui que Deus abençoe a todos minha gratidão a você ouvinte amado que nos acompanha pedindo que Deus continue abençoando a sua vida sua casa família nós vamos orar juntos agora apresentando os nossos temas diante de Deus em oração é tempo de orar é tempo de buscar ao senhor temos orado pelas nossas crianças adolescentes e jovens como é importante manter a nossa vida diante de Deus em oração senhor nós te louvamos ó pai te agradecemos por esse momento pela oportunidade que o senhor venha abençoar o nosso estado o nosso país o senhor venha liberar o teu óleo precioso sobre a nossa nação continua senhor influenciando através da tua igreja senhor esse tempo também oramos pelo pastor Antônio Salustiano pelo pastor Edivino Ponte senhor Francisco Abazir que estão fazendo aniversário que a tua boa mão esteja sobre a vida deles ó pai querido continua senhor usando essa ferramenta senhor a rádio noventa e três como uma ferramenta poderosa de transformação pra essa nação em nome de nós choramos ó pai amém que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três senhora o Transcrição e Legendas Pedro Negri